Separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu te peço na boca Gosto de leite, moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de loves Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de loves Seu corpo suado Seu corpo suado